Música Querem ver de quilo, vão esperar sentados Pra desarrumar palco, os meus ligares são pagos Rappers tão frustrados e rocha no mercado Net demo cabo, é só tatão no rabo Não fala de vendas, viste bem na UAM Escusado, fala que trancamos esse ano Isso nem ligamos mano, só bombamos máquina de benga Nós não somos humanos, foram precisos oito anos Pra vocês ouvirem esse talento e se renderem Não falem muito, superem Nunca tive a espera que esses niggas me entendessem Porque vocês pra nós já não são nada Poder wave na minha vibe no nada Metemo a tua turma ofuscada Vitrine de prêmio e recheada Isso não é nada Queremos ver milhões na conta E só tamo a ser modestos Mais saúde pra minha tropa É o que importa pelo resto Eles dizem eu não presto, eu não presto Que eu mudei, que eu já não sou o memo Mas esse respeito não me paga a conta Metemo esse foco no dinheiro, só queremos money Encha a conta se me quejas no chão Pelo preço certo, mas não vou Juro vou trocar de número Porque eu tô farto de dar barra na tua hall Esses niggas dizem que eu não presto Que eu já não sou honesto Fica lá que eu tô respeito Nem vamos ver quem é quem Mano aqui tá tudo bem Vocês se riram do puto no tempo em que o puto não era ninguém Mas hoje Nem vamos ver quem é quem Mano aqui tá tudo bem Vocês se riram do puto no tempo em que o puto não era ninguém Mas tá tudo bem Se eu falar do que fazemos vocês vão dizer que eu perdi a essência Porque a dita concorrência também já vende lá na praça da independência Mas não me foda a paciência Meu nome não tá associado a decadência Se não me curtes paciência Ninguém me bifam, eu respondo com reticências Isso aqui não tem ciência Metemos cotas do game a bater continência Vi contra nós é demência Hits não falham ou chama isso consistência Eficiência Vem como usei influência Xuxo Bauer referência Metemos a clã na gerência Game tá desnivelado com tanta potência Culpa tua incompetência Bitch, tava fácil demais Nigas com raiva do puto Mas foram todos domesticados tipo animais Próximo ano eu tenho um novo deal Bro Vou fazer um estante mil Enquanto vocês e os rappers liam Fazem cumbu no dia 1 de abril É muito tempo no estúdio E cada som novo tá vir mais um prêmio Vocês precisam de nós pra viver Respiram móveis, nós somos oxigênio Batemos sem treino Meu grupo tem gênios Tô grupo ingênuos Não mudam só em memos Rodamos províncias Expandimos terrenos Mandei mais boca que em dezembro Vemos, mano Nós vamos ver quem é quem Mano, aqui tá tudo bem Vocês se riram do puto No tempo em que o puto não era ninguém Mas hoje Nós vamos ver quem é quem Mano, aqui tá tudo bem Vocês se riram do puto No tempo em que o puto não era ninguém Mas tá tudo bem Tá tudo bem Mano, aqui tá tudo bem Mano, aqui tá tudo bem Mano, aqui tá tudo bem Fala dormida na tropa Mano, aqui tá tudo bem Mano, aqui tá tudo bem Mano aqui tá tudo bem Fala de mim, dá meu pau pra morrer No fim nós vemos quem é quem